Música Não, eu não tenho muitas memórias do acidente Tenho, nem é por aí que eu quero seguir a minha vida O acidente foi algo que me aconteceu Que me marcou, que me transformou E que me obrigou a levantar mais uma vez Quem olha para o seu rosto, ninguém diz que sofreu queimaduras de 3º e 4º graus Há pouco mais de um ano após o acidente em sua casa Sónia Brazão diz estar de consciência tranquila, confiante e preparada para que o destino lhe reservar Lida com a imprensa há mais de 20 anos e refere que o que mais lhe gostou neste processo foi ler muitas mentiras A imprensa tem, é uma faca de dois rumos Quando se abre para o bem Ela corta normal E corta mesmo Consegue ser desvastadora Consegue ferir para além de nós Infelizmente o tipo de imprensa que cada vez mais se pratica não só em Portugal, no mundo inteiro É uma imprensa que prima pela notícia má, pela notícia escandalosa Não MeraWatt, não MeraWatt o que importa são as vendas Onde há falta de valores humanos Mas é o que temos, é aquilo com que vamos conviver Eu espero que o público cada vez mais E porque o público é inteligente, embora eles queiram fazer acreditar que não Se aperceba das notícias que realmente não têm fundamento Que não são, que se contradizem entre elas Umas dizem sim, outras dizem não Acho que em conseguir ter olhos para ver bem E ler as entrelinhas Consegue-se conviver com ela Apesar de tudo, Sónia Brasó nunca deixou de ser vaidosa E garante que quer morrer vaidosa Mas não para já Não Acho que eu vou ser uma velhinha muito velhinha Ainda a pôr gloss E a calçar salto alto Porque só no dia em que eu não puder calçar salto alto É que eu vou deixá-los E eu sou vaidosa Nasci vaidosa E portanto Hei de morrer vaidosa Há pouco mais de um ano A atriz lançou um livro onde revela parte da sua vida Não Desisto Com 190 páginas Fala da sua adolescência Da tragédia Que viveu no dia 3 de junho Trata-se, na sua opinião, de uma obra Não com uma Mas com várias mensagens Eu quero que o meu livro não tenha assim uma grande mensagem Terá pequeninas mensagens Terá Para quem quiser conhecer Um bocadinho Da Sónia Conhecer a realidade Que realmente se passa dentro de uma unidade de queimados Que para quase toda a gente Porque para mim também era Bastante distante Era algo que eu nem sequer queria pensar Porque a gente queima-se num dedo E dói O corpo, a pele é realmente o nosso grande órgão E quando Molestado É bastante doloroso No entanto Ali dentro Era a mensagem que eu queria deixar de passar Há muito Muito humanismo Muito amor Incondicional Um amor sem esperar nada em troca Há muita esperança É-nos dada muita força E essencialmente foi isso Que eu quis passar Ou pelo menos Transmitir no livro Não me deixem de acreditar Nunca Não tem dúvidas que há muito que aceita o que lhe aconteceu Apesar de tudo Sónia Brazão diz ser uma mulher de sonhos Tenta prestar a máxima atenção à felicidade Para que ela não passe por si Sem a ter visto Sentido E vivido Tenta prestar a máxima atenção à felicidade 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 Tenta prestar a máxima atenção à felicidade